Você já pensou jogar jogos de Xbox em um PC fraco, que nem precisa de uma placa de vídeo dedicada? Ou melhor, rodar esses mesmos jogos em um smartphone? E detalhe, não precisa instalar? Pois é, essa é a proposta da xCloud da Microsoft, um serviço de jogos em nuvem, via streaming, ou seja, você assina o serviço que tem um preço acessível e você usa a infraestrutura da Microsoft e ela te entrega toda essa performance pela nuvem. Você só precisa ter uma boa conexão de internet. É sobre isso que nós vamos focar nesse vídeo. Qual tipo de internet usar? Qual velocidade é necessária para rodar esses jogos? Será que você vai precisar de um roteador monstrão como esse aqui? Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6? 2.4 ou 5 GHz? Ou só funciona em uma internet cabeada? Quais as tecnologias envolvidas no Wi-Fi? É sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Então, se já gostou do assunto, já sapeca aquele like e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. E vamos nessa! Sem sombra de dúvidas, um serviço como o xCloud, funcional, estável, como estamos vendo, é realmente impressionante, revolucionário, muito inovador. Pois dá oportunidade para muitos de se divertir e jogar jogos que nem sonhavam em poder jogar. Porque você não vai precisar comprar um console, um PC caro, talvez rodar aí no seu notebook de 2, 2.500 que você só usava para estudar. Ou no seu smartphone atual que tenha pelo menos acesso à rede 5 GHz. 2.4 também funciona, mas não com a mesma qualidade e a gente vai ver isso agora. Então, quais são os requisitos para isso? Acompanha aqui. Primeira coisa, você precisa assinar o serviço Xbox Game Pass Ultimate, que custa R$45 ao mês. E o primeiro mês, pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, você só vai pagar R$5. Então, você imagina, quanto que custa um console montar um PC gamer com placa de vídeo custando uma fortuna. E aí, depois, você tem que comprar o jogo. E aqui não, R$45 ao mês, você já tem acesso a mais de 100 jogos na nuvem. Claro que futuramente eles devem colocar mais. E alguns outros benefícios que você pode conferir aí. Assinou o serviço, então, você vai precisar de um dispositivo compatível, seja um PC com Windows, smartphone, tablets, Apple ou Android. E também precisa de um controle compatível. Obviamente, se você usar o controle original da Microsoft, Xbox, você estará usufruindo do ecossistema. Então, a melhor performance, com certeza, será com os produtos da marca. Não posso afirmar até que ponto isso é verdade, até que ponto é vantagem você usar. Mas a gente supõe que você terá um melhor desempenho, né? Aí sim, é um pouco mais caro. Porém, olha só, eu fiz um teste aqui, ó. Com esse controle aqui, que inclusive é do João, o editor aqui do canal. Quanto que você pagou nesse controle, João? Ah, uns R$20. R$20? Não, tá zoando, né? Deve ter sido um pouco mais, mas aonde você comprou? No calçadão. Ah, tá. Calçadão é onde ficam os camelódromos aqui da cidade. Ele tem um receptor. Acho que o receptor tá ali. Mas, ó, pode ser, então, via Bluetooth ou USB, né? Pode ser também um controle USB, que não precisa ser sem fio. Desde que seja compatível com o Xbox, a gente tem uma série de controles que fazem isso. Inclusive, eu vou deixar um bem completo aí na descrição, que ele funciona com tudo. Celular, PC, tudo, cara. Muito bom. Eu vi várias avaliações. Vou deixar aí pra vocês. Aí chegamos no próximo requisito. Uma conexão de dados Wi-Fi, LTE, com no mínimo 10 megabits de velocidade. Aí já entra mais na parte que a gente entende. Fala muito aqui no canal, né? Velocidade de download. Não cita aqui upload, mas com certeza é preciso de um pouco de upload. Não é muito. Observe que alguns dispositivos ainda podem precisar de 20 megabits por segundo pra obter, pra oferecer a melhor qualidade. E recomendamos o uso de uma conexão Wi-Fi de 5 GHz. E se você estiver utilizando Xbox.com, é necessário um navegador compatível. Depois vocês podem explorar isso melhor, tá, galera? Eu achei uma outra página, ainda mais detalhada. Como usar os jogos na nuvem. Aí começa falando em dispositivos Android. Eu vou focar aqui na internet, conexão. Então, ó, conexão com a internet 7 megabits por segundo ou superior. Wi-Fi de 5 GHz. Uma rede de 2.4 GHz funcionará, mas não está otimizada no momento. Ou seja, então vai funcionar, mas você pode sofrer aí com o tempo de resposta. E já já eu vou explicar tudo isso. Agora, em dispositivos Apple, já deixaram avisado que é 10 megabits por segundo ou superior para iPhone. E 20 megabits por segundo ou superior para iPad. E a mesma observação aqui para 5 GHz e 2.4 GHz. E aqui no PC, em dispositivos Windows 10, na verdade, roda até no 11. Já atualizei o meu. Tem vídeo aqui no canal ensinando. Windows 11 está bem bacana. Vale a pena conferir depois. Diz também 20 megabits por segundo ou superior. E se você não usar cabo, é claro, Wi-Fi 5 GHz. Ok. E uma última dica em relação ao Wi-Fi que eles deixam aqui também. Se você tiver um roteador de banda dupla, talvez seja necessário habilitar ou separar o sinal de 5 GHz. E em relação aos dados móveis, ele sugere as redes 5G. Diferente 5 GHz, estamos falando de dados móveis. 5G está bem no início aqui no Brasil ainda. Então, pelo menos agora, ninguém vai conseguir usufruir disso aqui. E as conexões de rede 3G ou 4G podem ter problemas de largura de banda. E vai afetar o jogo. Então, beleza. Já deu para entender mais ou menos o que vamos precisar. E agora eu quero traduzir isso aqui melhor para vocês. Só uma última coisa sobre os dados móveis é que você até vai conseguir jogar com 4G bacana. Só que rapidinho vai acabar o seu pacote de internet. Porque o consumo é muito alto. Então, no futuro, quando esses serviços melhorarem aqui no Brasil, é bem provável que as operadoras lancem planos gamer. Mas vai demorar um pouco ainda. Então, falando dos tipos de internet, provedores de internet, também conhecidos como ISPs, vamos começar com a internet via satélite. Pelo fato dos satélites ficarem a milhares de quilômetros, a latência é maior. Hoje, só usa a internet via satélite. Pessoal que mora em zona rural, que nem celular pega, né? Que nem tem sinal de celular. Então, é uma parcela menor de pessoas que utilizam esse serviço e não é indicado, como nós já vimos. Starlink está chegando, né? Vamos ver se isso vai melhorar. Aí chegamos na internet via rádio, que pelo nome já dá pra ter uma noção, né? Que também é uma internet que você recebe sem fio. Tem um equipamento na sua casa que se comunica com a torre do provedor. Dependendo dos equipamentos utilizados, você consegue uma boa qualidade, mas é aquela internet também que pode oscilar mais. Porque dependendo de fatores climáticos, ela é mais afetada. Aí depois nós chegamos na internet ADSL, que é aquela internet que vem pelo cabo telefônico, né? Com aquele plugzinho RJ11 de telefone. Aqui na minha cidade interior tinha muito, né? Oi, Velox por um tempo dominou isso aqui, mas depois chegou fibra e já era. Então é ligado em um modem. Só que ela também não tem muita qualidade. É fornecida por operadoras de telefone. Aí as coisas começam a melhorar, que é a internet via cabo. Cabo coaxial. Aquele cabo branco de antena, de TV. Eu já usei aquela internet, mas também depois que a fibra chegou, acabou essa internet por aqui. Mas ainda assim, algumas operadoras utilizam fibra ótica até o poste, e do poste mandam cabo coaxial para a casa do cliente. Isso não é legal. Mas sim, é uma internet que você até consegue uma qualidade acima dessas outras que eu citei, mas a melhor de todas, sem dúvidas, é fibra ótica. Então se você mora em uma cidade que você pode escolher entre a internet e a rádio, a cabo, fibra, o ideal é que você escolha o provedor que te forneça via fibra ótica. Então ok, você já contratou a sua internet, escolheu aí fibra ótica, se tiver disponível, né? Contratou a velocidade necessária, vamos usar aqui os 20 Mega como referência. E aí entra um detalhe, por quê? Você geralmente tem outros dispositivos na sua casa, tem outras pessoas na sua casa, então você não pode contratar uma internet de 20 Mega. 20 Mega é o necessário, mas e a TV que se conecta também ao seu roteador? E a sua mãe, seus pais, seus irmãos, que também ficam conectados à internet? Então se for possível, já pega o dobro de velocidade, 40, 50 Mega pelo menos. Aí ok, o provedor já instalou a sua internet, colocou o equipamento que recebe pelo meio que você escolheu, tá pronto? É só usar? Sim e não. Porque veja bem, vou dar o exemplo da fibra, né? O equipamento que recebe lá a fibra ótica, chamado de ONU ou ONT, ele já tem a função de receber a fibra, de te entregar aquela internet, alguns fazem função de roteador também, aí você vai lá, conecta o seu PC, o seu smartphone, no Wi-Fi, aí seus familiares também vão se conectar. Aquele equipamento, ele vai sobrecarregar, você não vai ter a melhor performance com ele, aí que entra a utilização de um roteador, que você mesmo vai instalar, que você mesmo vai configurar, aqui no canal a gente ensina todos os detalhes, e você terá o controle da sua rede. Então, por exemplo, você vai conseguir priorizar a velocidade de internet para o seu PC que está instalado ali, o xCloud, ou para o seu smartphone que está rodando o jogo. Ou talvez ele vai ter a função ali, que vai limitar a velocidade para a galera toda e deixar a internet com a maior velocidade liberada para o seu notebook, para o seu computador. Por isso, há necessidade de um bom roteador na sua rede. E sim, via cabo sempre é melhor. Você sempre vai conseguir extrair o máximo da sua internet plugando um cabo no seu roteador e um cabo no seu PC ou um cabo no seu celular. É, tem como usar a internet via cabo no seu smartphone. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho com o adaptador que eu tenho ali. Mas claro que não fica algo tão legal, né? Um cabo pendurado aqui no seu celular enquanto você joga. No PC, notebook, ok, vale muito a pena. Mas também se você quiser usar o Wi-Fi, eu vou te dar umas dicas agora. Um roteador é como um computador, um smartphone. Ele tem uma CPU, ele tem memória RAM. Então, quanto melhor o hardware dele, mais desempenho você terá na sua rede. Como vocês viram, é importante utilizar a banda de 5 GHz. Um roteador, como esses dois que estão aqui, são roteadores dual-band. Então, eles trabalham tanto em 2.4 GHz como em 5 GHz. 2.4, você tem um alcance maior, porém, você passa menos velocidade. A largura de banda é menor. E além disso, você também tem mais interferências na rede. Porque alguns eletrodomésticos, como por exemplo, forno micro-ondas, TV, podem gerar interferência na sua rede Wi-Fi e atrapalhar a sua experiência. 5 GHz é uma banda que tem mais canais, consegue passar mais velocidade, maior largura de banda, porém, o alcance é menor. E você já deve saber disso, que quanto mais perto você estiver do seu roteador, melhor será o desempenho da sua rede. E aí entra um detalhe também, que foi falado ali no site, que alguns roteadores, eles possuem uma função chamada Smart Connect. Traduzindo, conexão inteligente. A Huawei, por exemplo, traz essa função escrito priorizar 5 GHz. Alguns outros fabricantes vão trazer direcionamento inteligente. Então, quando está ativo, o roteador, ele emite apenas uma rede, apenas um nome de rede, e os seus dispositivos, eles escolhem qual é a melhor banda para eles. Se é 2.4 ou 5 GHz, de acordo com a distância que estão do roteador. E nem todos trabalham essa questão muito bem. Então, às vezes, o seu smartphone vai ficar se conectando muito em 2.4 GHz. E aí não vale a pena você deixar essa conexão inteligente ativa. É necessário desativar e colocar nomes diferentes para as redes. Por exemplo, eu tenho aqui em casa a rede MaxDicas. Aí a outra rede, eu coloco MaxDicas 5 GHz. E assim eu consigo enxergar as duas bandas. E vale ressaltar que os seus dispositivos também precisam ter acesso a 5 GHz. E nem todos os smartphones, notebooks possuem acesso a banda de 5 GHz. Hoje, para o equipamento ter acesso a essa banda, ele precisa ser AC. Geralmente, você vai ver lá nas especificações de rede dele I3E 802.11 AC. E alguns mais recentes ainda, AC barra AX. Então, o AC significa que ele tem acesso a 5 GHz, e o AX também. Só que, para ficar ainda mais fácil para vocês entenderem, o AC também agora é conhecido como Wi-Fi 5. E o AX, Wi-Fi 6. Não venha ao caso porque disso, mas agora fica mais fácil de entender. E temos também o Wi-Fi 4. O Wi-Fi 4 utiliza o padrão N, que antigamente até encontrávamos 5 GHz no padrão N, mas agora isso praticamente não existe mais. Então, o padrão N é sinônimo de 2.4 GHz, que não é a banda indicada. Esses dias, eu até estava vendo um vídeo de um carinha aqui, que para ter um melhor desempenho na rede 2.4 GHz, porque ele só tinha lá o roteador 2.4, ele acionava o modo avião do smartphone, ligava o GPS e aí ligava o Wi-Fi. E ficava bom. E vi vários comentários da galera afirmando que realmente melhorou muito. Então, se é o seu caso, você não pode comprar um roteador agora, faz isso que deve melhorar. Então, ok. Padrão N, Wi-Fi 4. Padrão AC, Wi-Fi 5. Padrão AX, Wi-Fi 6. Esses roteadores que estão aqui em cima da mesa, eles não possuem Wi-Fi 6. Apenas Wi-Fi 4 e Wi-Fi 5. Mas eu tenho, por exemplo, aquele ali, eu acho que está dando para vocês verem, está ali na estante ali atrás, que é o Wi-Fi 6. E tem esse aqui também, que eu esqueci de pegar e eu vou indicar nesse vídeo, porque ele está com excelente custo-benefício. Eu vou deixar três opções de roteadores para vocês, de indicação, para quem não quer gastar muito, quer ter um bom roteador em casa para jogar com a Xcloud. Então, esse roteador aqui, por exemplo, o AX10 da TP-Link, é um roteador que possui Wi-Fi 6 em 5 GHz. Não quer dizer que um roteador, por ser Wi-Fi 6, que você vai usar uma banda de 6 GHz. Não! O Wi-Fi 6, até o momento, ele trabalha com bandas de 5 GHz. O Wi-Fi 6E já está vindo aí no mercado e vamos ter roteadores que vão trabalhar em 6 GHz, assim como smartphones e dispositivos no geral. Então veja, para você usar 5 GHz no Wi-Fi 5 AC, você precisa de um smartphone compatível com essa tecnologia. Agora, para você usar um roteador Wi-Fi 6, você não precisa de um dispositivo compatível com a geração Wi-Fi 6, porque o roteador Wi-Fi 6, ele é compatível com os antigos padrões. Mas aqui entra um detalhe, quando você tem dispositivos que também trabalham com Wi-Fi 6, aí você tem um melhor desempenho na sua rede. O Wi-Fi 6, em relação ao Wi-Fi 5, por exemplo, traz uma série de vantagens. Eu já comentei aqui no canal. Então hoje, se você quiser jogar com o seu smartphone sem usar adaptador, sem usar cabo, a melhor opção para você é utilizar um smartphone que tem acesso ao Wi-Fi 6 e um roteador Wi-Fi 6. Mas mesmo que você não tenha um smartphone no momento Wi-Fi 6, vale muito a pena você adquirir um roteador, porque as coisas estão evoluindo muito rápidas. E é por isso que eu vou indicar três modelos de roteadores Wi-Fi 6, eu vou deixar aí na descrição para vocês, que estão com ótimo custo-benefício. O primeiro deles é o AX10, que está aqui, tem vídeo no canal, depois vocês podem conferir. É um roteador que possui uma CPU de três núcleos de 1.5 GHz, 256 MB de memória RAM e está saindo aí na data de gravação desse vídeo em torno de 420 reais. O outro roteador também é uma excelente opção da Xiaomi, é um AX1800 que possui uma CPU Qualcomm de quatro núcleos de 1.2 GHz e uma NPU, que é uma unidade de processamento neural que também ajuda bastante aí na rede, de 1.5 GHz e que também possui 256 MB de memória RAM e está saindo aí em torno de 380 reais. Mas vale ressaltar que esse roteador da Xiaomi assim como vários smartphones vendidos aí no mercado são de vendedores, pessoas que importaram e estão vendendo aqui no Brasil. Então você vai ter a garantia dos três meses com o vendedor mas não vai ter aquela garantia com a fabricante, ok? Esse TP-Link aqui por exemplo você tem cinco anos de garantia. E o próximo roteador que eu vou deixar aí pra vocês também é o Huawei AX3 Dual Core. Possui uma CPU Giga Home Dual Core de 1.2 GHz que está custando em média 400 reais. Então três boas opções pra vocês e mesmo que você não tenha smartphones dispositivos Wi-Fi 6 no momento ainda assim vale a pena porque as coisas estão evoluindo muito. Se você comparar o hardware de um Wi-Fi 6 por exemplo com o outro Wi-Fi 5 é bem provável que ele terá melhores especificações. Mas isso varia muito, tá? Ah, e um detalhe do AX10 é o único desses três que eu citei ele possui Wi-Fi 6 apenas em 5 GHz tá? Em 2.4 GHz ele não é Wi-Fi 6 os outros que eu citei eles já são Wi-Fi 6 em 2.4 GHz também. E sim, eu sei é um pouco confuso mas vamos repassar de novo pra você fixar bastante isso aí. Nós temos o padrão N ou Wi-Fi 4 e hoje a maioria dos dispositivos que utilizam esse padrão utilizam a banda de 2.4 GHz temos o padrão AC aí largura de banda maior mais velocidade menos interferência e também conhecido como Wi-Fi 5 e temos o padrão AX também conhecido como Wi-Fi 6 mais velocidade maior largura de banda e esse padrão ele funciona tanto em 2.4 GHz como em 5 GHz pra você extrair o máximo do seu roteador Wi-Fi 6 os dispositivos também precisam ser compatíveis com Wi-Fi 6 uma última coisa que vale a pena eu citar aqui é que vocês devem evitar utilizar repetidor Wi-Fi se o alcance não está ideal se precisa expandir a sua rede utilize uma rede mesh compre roteadores que vão permitir criar uma rede mesh de preferência cabeada é a melhor opção se não der pra cabear faz a sua rede mesh sem fio mesmo porque a rede mesh funciona da seguinte forma os roteadores trabalham formando uma rede inteligente e cada nó da rede porque eles assim são denominados eles vão trabalhar como access point mesmo como roteador utilizando toda a performance dele ali e não como um repetidor que simplesmente recebe os pacotes e sem qualquer tipo de tratamento manda pra frente e sem falar que um repetidor Wi-Fi ele cria um novo SSID uma nova rede então pra quem não tem condições de usar a rede Wi-Fi do primeiro roteador é interessante usar uma rede mesh e aí eu tenho vídeos aqui indicando roteadores testando rede mesh no canal a Xiaomi por exemplo possui ótimos roteadores que podem formar a rede mesh com um bom custo-benefício uma outra opção também é usar o roteador como ponto de acesso você puxa um cabo do seu roteador principal e configura o outro como um access point vai criar uma nova rede mas pelo menos vai ter uma boa qualidade então beleza galera vamos fazer um teste agora lá na Xcloud pra quem nunca viu vai ser bacana eu mostrar isso né eu vou utilizar aqui o meu S20 FE não precisaria ser um smartphone nesse nível mas o bacana é que ele tem suporte também a Wi-Fi 6 e aí vai dar pra gente fazer uns testes bem legais aqui e aqui nas configurações do roteador eu fiz exatamente o que eu comentei com vocês nesse vídeo eu vim aqui e ativei a distribuição inteligente de QoS a tradução aqui não fica muito legal esse aqui é um roteador versão chinesa mas é claro que dá pra entender e na questão da prioridade eu deixei aqui jogo poderia deixar por exemplo vídeo web mas eu vim aqui e selecionei jogo então ou seja ele vai dar prioridade para os dispositivos que estiverem rodando o jogo na rede e olha só todos esses aqui são dispositivos da minha rede eu deixei assim justamente pra ocultar mesmo informações deles então eu identifiquei aqui o meu S20 FE o IP que ele tinha pegado eu poderia também fixar um IP pra ele aqui nas configurações LAN e vim aqui em encaminhamento de porta e foi necessário eu ativar o DMZ e colocar aqui o meu S20 FE esse aqui é o IP dele porque por algum motivo eu não estava conseguindo um bom desempenho na rede então quando eu ativo o DMZ eu estou deixando o meu smartphone fora do firewall do roteador isso é bom e ruim ao mesmo tempo de certa forma ele fica mais desprotegido na rede mas eu tiro qualquer limitação que esteja prejudicando a minha jogatina então em último caso faço isso aqui também depois eu vou analisar melhor aqui a minha rede ver o que eu posso fazer sem ativar o DMZ eu precisava de algo mais rápido pra mostrar isso pra vocês foi o que eu fiz bom pessoal o PCzão tá aí tem uma configuração bem legal roda tranquilamente xcloud só que eu quero fazer algo meio doido aqui agora uma gambiarra muito louca o coração dessa gambiarra vai ser esse hub aqui ele é USB tipo C aqui na ponta e ele me dá possibilidade de conectar cartões de memória USB micro SD duas portas USB 3.0 e uma porta USB C mais uma HDMI e nós vamos iniciar os testes aqui através do cabo e que cabo eu devo utilizar Max bom um CAT 5E como esse já vai funcionar bem demais se você quiser investir num CAT 6 que é pouca coisa mais caro vale muito a pena também e nós vamos usar esse cabo aqui no smartphone como ó vamos conectar esse adaptador aqui ele já acendeu um ledzinho inclusive eu fiz um vídeo desse hub lá no meu Instagram então depois me segue lá pra acompanhar os conteúdos que eu mando por lá também conectado aqui vou pegar esse outro adaptador aqui ó que é o USB A para RJ45 tem vídeo aqui no canal dele existe alguns hubs que já vem com RJ45 se eu encontrar um bacana eu deixo aí pra vocês e ó tô utilizando aqui ó o AX3000 da Xiaomi que vai ter vídeo dele semana que vem cabo já tá conectado lá na porta LAN eu vou pegar então esse adaptador conectar no hub e olha só o que que vai acontecer ó tá vendo o sinalzinho ali do Wi-Fi né eu vou conectar o cabo olha lá sumiu e apareceu um outro ícone tem internet cabeada no meu celular agora eu pego aqui ó o receptor transmissor não sei do meu controle ó já conectou vou pegar aqui também ó conectei um carregador ali atrás vou plugar aqui ó USB tipo C dessa forma eu também recarrega ó aí ó o smartphone e por fim o cabo HDMI e vamos ver a mágica acontecer agora eita nóis hein show de bola pra ter uma experiência ainda melhor eu vou pegar aqui ó meu headset sem fio Xbox para Xbox que eu recebi da Microsoft e vou conectar também aqui via Bluetooth recebi essa semana tô curtindo muito e uma curiosidade sobre ele que eu vi que muita gente comprou pra isso que é possível conectar ele ao console e ao mesmo tempo ao smartphone Android e aí poder conversar com a galera no Discord mantendo as duas conexões ao mesmo tempo mas não é um assunto desse vídeo vamos lá então ó como vocês podem ver o modo DeX da Samsung foi ativado eu sei que tem outros fabricantes que possuem tecnologias semelhantes no meu caso da Motorola mas eu vou desativar isso aqui pra deixar as coisas mais equilibradas certo? e agora sim a tela está espelhada o modo DeX pra quem não sabe ele simula como se fosse um desktop aqui mesmo não sei se vocês conseguiram perceber mas eu tinha aqui como se fosse uma área de trabalho é algo bem legal mas ok vamos abrir Xbox Game Pass vou selecionar aqui Forza Horizon 4 vamos lá detalhe esse headset ó eu aumento e diminuo o volume aqui ó na lateral mesmo tanto alto-falante quanto do microfone e olha a qualidade disso galera olha só o tempo de resposta como é que isso velho olha só como o tempo de resposta é bom ó peraí tá perdendo conexão será que tá descarregando não? a extensa tá descarregando não é possível e o controle tá descarregando que beleza hein tá legal não não tá legal pessoal tive que desconectar esse adaptador viu de cabo de rede porque eu percebi que o controle tava perdendo conexão né se ele fosse bluetooth conectar direto no telefone era outra coisa mas como ele usa esse adaptador então eu vejo que esse carinha aqui ficou muito sobrecarregado e a fonte que eu tô ligando nele aqui é de apenas 15 watts eu acho que foi muita coisa pro smartphone gerenciar aí ok desconectei aqui o cabo de rede e agora o negócio tá fluindo bem demais vamos voltar e olha só eu vou tirar esse fone também pra vocês escutarem um pouquinho aí né senão não tem graça então pessoal dá pra perceber uma certa compressão principalmente nessa questão de espelhar a tela né com o cabo HDMI mas se a gente olhar na tela do smartphone tá perfeita a imagem ó deixa eu dar um um foco maior aqui no controle pra vocês observarem o tempo de resposta olha só véi que doideira mano saber que estou jogando por streaming que esse jogo não tá instalado aqui cara local ó é claro que tem um certo atraso né pessoal mas o serviço está em beta ainda a Microsoft deve melhorar isso mesmo assim já tá surpreendente viu pô tô usando meu smartphone pra jogar nessa telona imagina você pode colocar na sua TV um projetor talvez resultado aqui tá muito bom ah detalhe que eu não falei né tô no Wi-Fi 6 aqui ó parei de acelerar pra mudar o foco fiquei pra trás agora eu vou fazer o seguinte vou desconectar aqui meu smartphone eu vou aqui no quarto ao lado então eu tenho uma parede como barreira vou continuar usando o Wi-Fi 6 e depois eu vou fazer o teste com o Wi-Fi 5 vamos ver se tem diferença na qualidade da imagem no tempo de resposta agora ficou legal o cenário vamos lá eita nós tô muito ruim nossa bom não tô notando tanta diferença aqui tá no tempo de resposta tá bem legal Wi-Fi 6 5 GHz eita aí sim pessoal agora eu vou fazer o seguinte ó como vocês podem ver olha ali eu vou abaixar a barrinha e ali no ícone do Wi-Fi olha só tem um 6 tá vendo significa Wi-Fi 6 agora eu venho aqui ó acessei as configurações do meu roteador e vou ativar essa função aqui de compatibilidade Wi-Fi 5 então ele vai desativar tudo relacionado ao Wi-Fi 6 e deixar apenas o Wi-Fi 5 funcionando e vamos fazer esse teste novamente detalhe olha só o que aconteceu já começou a dar o sinalzinho ali de internet ruim ó então deixa eu ver o que que aconteceu é ele se conectou em 2.4 GHz por isso já começou a aparecer ali o sinal de internet ruim então provavelmente se eu jogasse o tempo de resposta ficaria pior então vamos conectar aqui ó Jarvis 5 GHz conectado bora voltar no jogo e ó sinalzinho já sumiu aí você já viu a diferença de 2.4 e 5 GHz né bom em relação ao tempo de resposta aqui não tô sentindo muita diferença apesar de ser Wi-Fi 5 nós estamos usando o mesmo roteador né o mesmo hardware eu até tenho outros roteadores ali que são apenas Wi-Fi 5 porém o que eu quero ressaltar aqui também é que a diferença maior no Wi-Fi 6 vai ser quando muitos dispositivos estiverem conectados aí você vai sentir uma diferença maior até porque o roteador também tá todo otimizado mas ó qualidade eita fui ultrapassar tentar ultrapassar me dei mal mas qualidade cara impressionante tanto de imagem quanto a jogatina que também tá muito muito legal show olha isso olha a qualidade disso aqui pessoal muito bom mesmo então vimos na prática o que eu já tinha comentado aqui nesse vídeo recapitulando vimos os tipos de internet entendemos sobre rede Wi-Fi de 2.45 GHz Wi-Fi 4, 5 e 6 no cabo sempre vai ser melhor do contrário você deve optar por 5 GHz de preferência que seja Wi-Fi 6 e que pra ficar ainda melhor será necessário fazer algumas configurações adicionais no roteador mas aí notamos o seguinte também se você tiver um bom roteador Wi-Fi 5 você vai conseguir ter um bom desempenho no xCloud quando eu digo bom roteador não é aquele lá de 160 200 reais não viu porque eu sei tem alguns roteadores gigabit mais ou menos nesse preço aí mas se você quer ter um melhor desempenho eu não te aconselho e aí lembra que eu já indiquei três modelos aí que inclusive possui Wi-Fi 6 eu tenho certeza que você vai ficar bem servido no mais se ainda tiver ficado alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou procurar responder se eu não responder também tem uma galera que já nos acompanha que entende muito do assunto e vai te ajudar não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos que também estão precisando dessas dicas clica aqui embaixo pra acompanhar mais vídeos relacionados a redes e computadores e em cima pra assistir o último vídeo do canal eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho